Fala galera, beleza? Eu sou o Leandro e estamos aqui com mais as missões secundárias do Assassin's Creed Unity. Vamos aqui aos assassinatos misteriosos e o do vídeo de hoje é Ossos da Discórdia. Vamos lá então, vamos lá então. Tá aí as duas primeiras pistas, né? E do corpo, né? Então são três. Vamos aí ao próximo local de visita, dar um corte aqui, até chegar pra cá. O que vai ser? Dente de ouro? É, esse aqui da frente. Tenho muito orgulho dele. O dente original foi arrancado em uma briga de bar. Que legal essa história, hein? Legal, já pegamos aqui a pista. Vamos aqui no próximo lugar. Falar com essa galera aqui. Bela, escuta-me. Tu não deve seguir este caminho. O pai da Bela saiu para fazer algumas compras há três dias e nunca retornou. A avó está sempre fazendo listas de tarefas para ele. Ah, Jamie, ele sumiu há dias. O que eu devo fazer? Sentar e chorar. O que eu devo fazer? Já falei, né? Não consigo dormir, mal consigo comer. Meu pai desapareceu. Ele é facilmente reconhecível. Algo tem um dente de ouro. Ele pode ser muito rigoroso, mas ele só quer meu bem. Beleza, faltam mais duas pistas aqui. Para não andar de cima. Eu sou a avó da garota, coitadinha. Sou frágil demais para resolver coisas na rua. Então o pai dela fazia para mim. Eu dei uma lista a ele e o mandei comprar algumas coisas. Eu não me lembro de tudo que tinha na lista. Mas eu pedi algumas coisas do comerciante no fim da Rue de Lombar. Beleza. E aqui é a última pista do lugar. Vamos para o próximo ponto. Dá aquele corte. E ia chegar aqui com uma luta e roda em mim. Ah, sim. O homem com um dente de ouro. Ele veio uns dias atrás, comprou sapatos e artigos diversos. A próxima parada dele era um açougue que ele nunca tinha ido antes. Me perguntou onde era. Ele deixou a lista para trás. Vamos até o açougue, então. Ah, para cá. Vamos investigar as coisas aqui. Nossa. Eu devo ter ficado um tempo apagado. Levei uma bela pancada na cabeça. Um sujeito entrou aqui. Pensei que fosse um cliente. Aí ele me atacou na minha própria loja. Ele estava usando um casaco de comerciante e um chapéu de corda. Ah, ele tinha um sotaque estranho. Ele aí deu uma dica bem importante do chapéu de corda. Se vocês prestaram atenção, já dá para mais ou menos saber quem foi. Mas eu vou continuar a investigação aqui para misturar no final do acusado. E agora vamos até o assassino. Que é este bocó aqui na casa. Olha lá o chapéu dele é tricórnio. O pai da Bela saiu para fazer algumas compras há três dias e nunca retornou. A voz está sempre fazendo listas de tarefas. Sim, eu o transformei em carne moída e ele mereceu. Velho, sou fina. Eu devia ter te transformado em picadinho também. Mais um assassinato resolvido. É isso aí. Bom, galera, então é isso. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, se favorito, se possível, também compartilhem. Se é só a primeira vez aqui no canal, não deixem de se inscrever. Deixem aí o seu comentário, o que achou do vídeo do canal. Vejam também os outros vídeos, que são bem legais, bem bacanas. Curtam os nossos parceiros, tem o link aí na descrição. É isso aí, obrigadão. Fiquem bem, se cuidem. Até o próximo vídeo. Falou, valeu. Tchau.